Arroz, feijão, leite, vários alimentos e produtos de higiene, organizados e prontos para serem entregues às famílias de presidiários. Esse é o Delivery Solidário, que faz parte do programa Universal nos Presídios, realizado pela Igreja Universal. Esse trabalho acontece há três décadas, há mais de 30 anos. A gente tem esse trabalho em todo o Brasil. E aqui em Goiás também não é diferente. Nós fazemos o trabalho lá dentro com os reeducanos e aqui fora com os familiares daqueles que se encontram presos. É um trabalho que alcança quem está preso e a família dele aqui de fora. E tudo é organizado a várias mãos e corações. São 35 mil voluntários espalhados pelo país, 900 deles só aqui em Goiás, que fazem desde a doação dos alimentos até a entrega. Todos com uma missão, fazer o lar de uma família mais feliz. Um sentimento assim inagualável. Nós não sabemos nem como descrever, porque é muito, muito glorioso para o nosso Deus. O Vandeir, que hoje é voluntário, já esteve do outro lado. Ele saiu da prisão há 10 meses. Eu fiquei no período de dois anos, cinco meses e 15 dias mais ou menos, regime fechado. E eu já tinha sido apresentado no Universal há 15 anos atrás. Só que eu não segui. Eu fui simplesmente vir e fui embora e nunca mais voltei. Só que a UNP, ela faz um trabalho extraordinário e excelente dentro do presídio, que se destaca muito. E isso me convenceu. Vandeir teve uma mudança completa de vida e quer ser exemplo de transformação. Estou aqui participando como voluntário hoje, porque eu creio nessa felicidade para as outras pessoas que ainda estão lá. Aqui em Goiás, serão distribuídas mais de 300 cestas básicas para as famílias cadastradas. Em todo o país, 306 mil quilos de alimentos vão aliviar a situação de mais de 68 mil famílias. Muitas delas estão vivendo em extrema pobreza e sem nenhum apoio. Uma cesta básica, ela é bem-vinda em todas as situações, né? Ainda mais nessa pandemia, é mais aceito ainda, é melhor ainda por esse momento que o país está passando. Então, essa cesta básica é de grande valor para eles. Carros cheios, hora de fazer a entrega. A Lidiane de Deus, que tem sobrenome poderoso, teve contato com a Universal dentro da prisão. E agora, em liberdade, mantém essa comunhão com Deus. Ela voltou para casa há menos de um mês. Muito bom, graças a Deus. Estou perto do meu pai, das minhas filhas. Está ótimo. A família dela foi uma das 1.300 beneficiadas com as cestas. E a doação chegou em boa hora. Com certeza, o homem sai de boa. Graças a Deus que vocês estão aqui ajudando a gente, né? O alimento para o corpo e para a alma também chegou na casa da Luara. De volta em casa há dois meses, ela já está trabalhando e vivendo a liberdade. E foi a Universal o ponto de transformação na vida dela. Estou muito honrada de estar aqui com a minha família, com os meus filhos. Agradeço a Deus, primeiramente, e a minha família, por não ter me abandonado nunca. E assim, a Universal segue caminhando sem soltar a mão de ninguém.